Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento de fé aqui no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com barra paulomaciel da rádio, liturgia da palavra de 10 de abril de 2020, sexta-feira, paixão do Senhor, dia de jejum e abstinência, cor dos paramentos litúrgicos vermelha, rito das celebrações ofício próprio, oração do dia. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho e, assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículos de 13 a 53 e 12. Eilo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter um aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviam. Quem de vós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades. E sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados. Esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. E suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado. E submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matador ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. E por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Seu servo o justo. Retificando. Meu servo o justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões. E ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 31, versículos 2, 6, 12 a 13, 15 a 16, 17, 25. Refrão, Lucas 23, versículo 46. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Repitamos. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, eu ponho em Vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em Vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito, porque Vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. A Vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só Vós sois o meu Deus. Eu entrego em Vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Mostrai serena a Vossa face ao Vosso servo e salvai-me pela Vossa compaixão. Fortalecei os corações, tem de coragem todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Repitamos. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Segundo a leitura, leitura da Carta aos Hebreus. Capítulo 4, versículos de 14 a 16. Capítulo 5, versículos de 7 ao 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que profeçamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 18, versículos do 1º ao 19, e 42. Louvor e honra, louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrón. Havia um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali, com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse, A quem procurais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Ele disse, sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu. Eles recuaram e caíram por terra de novo e lhes perguntou, A quem procurais? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu? Se a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim, se realizava a palavra que Jesus tinha dito, Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome dele era Malco. Então Jesus disse a Pedro, Não vou beber o cálice que o pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro, Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu, Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu, Eu falei as claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava, deu-lhe uma bofetada, dizendo, É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe, Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou, De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse, Que acusação apresentais contra este homem? E eles responderam, Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse, Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam, Não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando que a morte havia, de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Estais dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou, Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, Então, tu és rei? Jesus respondeu, Tu dizes, tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus, O que é a verdade? Ao dizer isto, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume. Que pela Páscoa eu vos solte um preso? Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo, Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus, vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam, Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus, Olhai, eu trago aqui fora diante de vós para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, Eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu, Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, Nós temos uma lei e segundo esta lei ele deve morrer porque se faz filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse, Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, Tu não terias autoridade alguma sobre mim se não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam, Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei! Eles, porém, gritavam, Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse, Ei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam, Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gógota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse, Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única e de alto abaixo. Disseram então entre si, Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver. De quem será? Assim se cumpria a escritura que diz, Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, Não quebrarão nenhum dos seus ossos. e outra escritura ainda diz, Olharão para aquele que transpassar. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas as escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemus, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Graças às suas chagas. Isaías 52, versículo de 13 a 53, e 12. Há uma relação direta entre nosso pecado e a paixão de Cristo. Como rezamos no credo de Niceia e Constantinopla, ele morreu por nós, em latim, pronobis, isto é, em nosso favor, mas também por causa de nós. A montanha do Calvário foi acumulada com as rochas de nossos crimes. nesta passagem de Isaías, temos o quarto cântico do servo de Iavé, que se reveste de um traço excepcional e é a única passagem de toda a escritura em que se fala de um sacrifício expiatório realizado com uma vítima humana, por isso mesmo a autêntica antecipação da paixão e morte de nosso Senhor. Ao contrário da pretensão de alguns exegetas, o servo de Iavé não é o povo de Israel em seu conjunto, afirma Urs von Balthasar, pois não seria capaz de espiar o próprio pecado, quanto mais o pecado de toda a humanidade. Já o cristão aos pés da cruz conhece bem o seu nome e reconhece em Jesus o único mediador, o pontífice, fabricante de pontes, que une de novo o coração do Pai ao coração dos homens. Contemplando o seu amoroso, contemplando o seu amoroso sacrifício, citado em Hebreus capítulo 10 versículo 12, escrevi o soneto Uma Só Vez. Antônio Carlos Santini é o autor do soneto. Uma só vez morreu por mim, Uma Só Vez ele morreu por mim. Qual vítima inocente na montanha? A inundação da graça foi tamanha que o antigo sacrifício teve fim. Uma Só Vez ele se deu assim, nas mãos odiosas de uma turba estranha, e quanto mais a multidão se assanha, mais amoroso ele renova o sim. Se as mãos são perfuradas pelos cravos, o sangue corre a libertar escravos. como um rio de vida para o mar e lavando os pecados dos humanos, purifica os profundos oceanos de coração que agora pode amar. Do coração que agora pode amar. orai sem cessar, irmãos e irmãs. Junto de vós, Senhor, me refugio. Salmo 31, versículo 2. Tem uma reflexão também do Evangelho de João 18, versículos de 1 a 19 e 42. Mete a espada na bainha. Os discípulos de Jesus não eram propriamente pacifistas. Além das frequentes altercações no interior do grupo, pois deles até ganharam o apelido de filhos do trovão Bonerges, por manifestarem a intenção de pedir o fogo do céu sobre os samaritanos, Marcos III, capítulo 17. Convém lembrar que a Palestina estava sob dominação romana. As águas das legiões invasoras estavam por toda parte. As águias das legiões invasoras estavam por toda parte. Ainda que as autoridades religiosas e os erodianos compactuassem com a ocupação e até lucrassem com isso, no meio do povo havia um ódio surdo contra Roma. Houve revoltas populares e uma guerrilha permanente movida pelos elotas. Os exegetas reconhecem que um dos exegetas reconhecem um ou dois elotas entre os dozes. Em especial, o segundo Simão, conforme Lucas VI, versículo 15. Em outra passagem, o Evangelho registra que entre os doze havia duas espadas. Lucas 22, versículo 38. Hoje, no momento da prisão de Jesus, Simão Pedro saca da espada e fere a cabeça de um dos homens enviados pelos sacerdotes do templo, decepando-lhe a orelha. A pronta reação do Senhor foi um imperativo seco, mete a espada na bainha e de imediato tocou a ferida do servo curando-o. Lucas 22, versículo 51. Creio que este exemplo é suficiente para que todo cristão desista de uma vez por todas do uso da violência para corrigir os erros individuais e sociais. Quando, nos últimos tempos, setores cristãos adotaram métodos e conceitos marxistas para construir o reino, estimulando a luta de classes e acendendo rastilhos de ódio como reação aos pecados do sistema, certamente não seguiam os ensinamentos de Cristo. Jesus se entrega, abandona-se nas mãos de seus algozes. Nos primeiros tempos da igreja, todo cristão sabia que seu futuro incluía os leões da arena e os carrascos do imperador. E era com alegria e sem ódio que eles enfrentavam o martírio no coliseu e os trabalhos forçados nas minas de metal. Jesus é o manso cordeiro antevisto por Isaías. Brutalizado, ele se humilha, não abre a boca. Como um cordeiro é arrastado ao matadouro. Como uma ovelha emudece diante dos tosqueadores, ele não abre a boca. Isaías 53, versículo 7. É este cordeiro de Deus que nós nos dirigimos em cada escritura, em cada eucaristia. É a este cordeiro de Deus que nos dirigimos em cada eucaristia pedindo a paz. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Ora, como pediremos a paz se tambores de guerra ruflam permanentemente em nossos corações? Orai sem cessar. Escuto o que diz o Senhor. Ele diz paz. Salmo 85, versículo 9. Vamos rapidamente ao santo do dia. Texto do padre Evaldo César de Souza. 10 de abril é dia de Santa Madalina de Canossa. Santa Madalena de Canossa. Isso mesmo. Madalena Gabriela Canossa nasceu em 1774 na cidade italiana de Verona. Seu pai, homem muito rico, faleceu quando Madalena tinha 5 anos. Sua mãe abandonou os filhos para se casar novamente. As crianças foram entregues aos cuidados de uma instituição religiosa. Aos 17 anos, Madalena desejou consagrar sua vida a Deus e por duas vezes tentou a experiência do Carmelo, mas não acostumou-se no convento. Retornou para a família, guardando secretamente no coração a sua vocação. Em casa, assumiu a administração de bens familiares. Em 1801, duas adolescentes pobres e abandonadas pediram abrigo em seu palácio. Ela não só as abrigou, como recolheu muitas outras. Pressentiu que este era o caminho do Espírito e descobriu no Cristo crucificado o ponto central de sua espiritualidade e de sua missão. Abriu o palácio da família Canossa e fez dele uma comunidade religiosa. Sete anos depois, deixou definitivamente o palácio e foi para o bairro mais pobre da cidade para concretizar seu ideal de evangelização e de promoção humana, fundando a congregação das Filhas da Caridade para a formação de religiosas educadoras dos pobres e necessitados. Em poucos anos, as fundações se multiplicaram e a família religiosa cresceu a serviço de Cristo. Madalena fundou também o primeiro oratório dos Filhos da Caridade, ramo masculino da congregação voltado para a formação cristã dos jovens e adultos. Ela encerrou sua fecunda existência terrena numa sexta-feira da paixão, reflexão. Empenhada na caridade para com os pobres, Madalena, embora linda exteriormente, soube colocar toda a sua beleza interior a serviço da glória de Deus. Transformou seu lar numa verdadeira igreja doméstica e acolheu mulheres e homens que queriam dedicar-se ao serviço do Evangelho. Peçamos a Deus que nos presenteie com um pouco da caridade de Santa Madalena e abra nosso coração aos mais necessitados. Oração. Rezemos. Deus de amor e de bondade que criastes o ser humano para a felicidade e ajudai-nos pela intercessão de Santa Madalena de Canossa a descobrir que a nossa alegria só é completa quando repartimos nosso tempo e nossos bens com aqueles mais pobres. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. Expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá Imara Natá Vinde Senhor Jesus Shalom. Shalom.